Só quem investe na vida profissional colhe os frutos de uma carreira bem sucedida. Na hora de escolher a sua pós-graduação, fique por dentro do que a Unipar oferece. Estrutura completa, corpo docente qualificado e matriz curricular de alto nível contemplam os cursos de especialização da Universidade Paranaense. Nesta semana, nós apresentamos a pós em direito processual civil, oferecida na Unipar de Cascavel. A necessidade da atualização do profissional operador do direito é constante. Devido às alterações que nossa legislação vem sofrendo, é necessária a formação continuada do operador do direito. A Unipar Unidade Cascavel dispõe de uma infraestrutura adequada para recepcionar o operador do direito e contamos com uma equipe de docentes altamente qualificados, entre mestres e doutores renomados. Nossos encontros da especialização são quinzenais, às sextas-feiras, das 19h às 22h30 e aos sábados pela manhã. Ero Aberto 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 A Ero